Qual o impacto social que a gente tem na graduação? Confirmando o compromisso do governo com a educação, da mesma forma que fizemos em 2009, nós estamos mandando à Assembleia agora o cumprimento do piso nacional dos professores. O índice, o indicador foi publicado, foi confirmado pelo Ministério da Educação há 48 horas atrás e nós estamos mandando hoje para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que confere o reajuste ao professorado do Estado, tanto na ativa como aposentado, dos valores definidos pelo novo piso salarial. E atende à necessidade de todos os municípios? Na verdade, nós estamos fazendo aquilo que nos compete, que é o professorado ligado à rede estadual, de acordo com o que acordamos no ano passado, que tão logo tivesse o indicador, nós enviaríamos a Assembleia. O indicador saiu há 48 horas atrás, nós estamos mandando para a Assembleia, terá efeito retroativo para janeiro, o mês de janeiro será pago junto com o mês de março, o mês de fevereiro será pago junto com o mês de avém. Agora, qual o impacto, governador, na folha do Estado, esse reajuste, esse novo piso para os professores? O impacto é expressivo, porque nós temos 74 mil servidores que recebem com referência no piso. Então, nós temos um impacto de cerca de 300 milhões de reais no ano. Por mês, todo esse valor diluído. Agora, com relação ao valor determinado pelo MEC, o Estado ficou na média, em cima, e o seu passagem dos valores? O nosso piso, para os que têm o nível superior, é 5% acima do piso básico definido, de acordo com a carreira. A gente tem um plano de carreira, os valores médios, a remuneração média do professorado fica bem acima do piso. O piso é o básico para quem tem nível médio 200 horas. Como a maioria dos nossos professores tem nível superior, outros tantos já têm tempo de serviço, cursos de especialização, muitos estão com dedicação exclusiva nas escolas integrais, esses recebem acima do piso. A média da remuneração é acima de 2 mil reais, por vínculo. Muitos têm dois vínculos.